Toda vez que surge alguém que se destaca, o que efetua grandes feitos, sempre aparece alguma teoria da conspiração ou algo polêmico em volta dessa pessoa. E com Tolkien não foi diferente, sabemos que até hoje nenhum ser humano conseguiu criar uma obra de fantasia tão maravilhosa e grandiosa. Com isso surgiram algumas teorias malucas sobre sua vida e obra. Uma delas é que Tolkien era gnóstico ou sua obra é gnóstica. Isso seria realmente verdade? Vamos descobrir nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Quem frequenta os cantos mais escuros e sujinhos da internet talvez já tenha ouvido a acusação de que Tolkien era gnóstico. Ou que pelo menos a mitologia criada por ele em O Silmarillion era gnóstica. Se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez e se perguntando, gnóstico? Isso aí é de comer? A gente pede desculpas por te arrastar para uma das discussões mais cabeludas e estapafúrdias sobre a obra do professor que existem por aí. A resposta curta é não. Tolkien não era gnóstico. Mas responder direitinho o que isso significa vai levar a gente por uma viagem interessantíssima pelas ideias cristãs antigas e pela maneira como o professor construiu seus mitos. Então aperta o cinto aí porque o caminho vai ser brabo. Em primeiro lugar, é muito importante definir o que é gnóstico e gnosticismo. Essas palavras vêm do termo grego gnosis, que originalmente significava apenas conhecimento. Mas a coisa foi ficando muito mais complicada quando nos primeiros séculos do Império Romano, a palavra gnosis passou a ser usada para designar um tipo muito especial de conhecimento. Uma sabedoria secreta sobre as origens e a natureza do cosmos, que poderia ser usada para libertar o espírito dos gnósticos, ou seja, dos conhecedores, das amarras do mundo material. Tá achando doido? Calma que piora! O gnosticismo surgiu de uma mistura bem complexa das ideias de filósofos gregos, como Platão e seus sucessores, com o judaísmo e o cristianismo em seus primeiros séculos. Os gnósticos começaram a usar as ideias filosóficas para reinterpretar radicalmente o Antigo Testamento, os ensinamentos de Jesus e a morte dele na cruz. Havia um monte de ideias gnósticas diferentes circulando nos séculos II e III d.C. Não existia uma igreja gnóstica oficial, mas de maneira geral, o ponto em comum entre essas diferentes correntes do gnosticismo era um mito super complicado sobre a criação do mundo. De acordo com a maioria das versões desse mito, no princípio havia uma única inteligência ou espírito divino. Esse pensamento com P maiúsculo pensava pensamentos que produziam emanações dele que ganhavam uma natureza própria. Essas emanações também eram puramente espirituais e produziam seus próprios filhos imateriais. Só que conforme eles se afastavam da primeira inteligência, eles iam ficando menos sábios e poderosos do que ela. Era um processo natural, como se fosse a diluição de um líquido, tipo botar mais água no feijão porque apareceu mais gente para jantar. Até aí tudo bem, só que de repente esse processo dá pau. Isso porque uma das emanações de terceira ou quarta geração resolve achar que ele próprio é a última bolacha do pacote que não precisa da inteligência suprema original nem das demais emanações dela. E aí que esse sujeito maligno bola um plano. Ele resolve construir o universo físico que antes não existia. E pior, para isso ele aprisiona dentro da matéria pedacinhos das inteligências ou dos espíritos originais que surgiram junto com ele. E são esses fragmentos que vão dar origem às almas dos seres humanos. E olha que maluquice, em muitas versões desse mito gnóstico, o Deus criador do Antigo Testamento é justamente esse espírito maligno com plano infalível do Cebolinha. Segundo diversas seitas gnósticas, Jesus seria um emissário do Deus verdadeiro que veio nos ensinar o conhecimento secreto para nos libertar da matéria e do domínio do falso Deus. É coisa de doido mesmo. Tá, nessa altura você deve estar pensando Pô, valeu pela aula de teologia da antiguidade, mas e o que Tolkien tem a ver com essa história? A gente já explica. Acho que a grande questão é que as pessoas enxergam algumas semelhanças genéricas entre o mito gnóstico e o mito da criação no Ainulindale, o primeiro texto de O Silmarillion. De fato, no Ainulindale, Eru Ilúvatar não cria diretamente o mundo a rigor. A criação dele é colaborativa. Primeiro ele propõe o tema, como se fosse, digamos, o refrão e as primeiras notas da música do Zainur, os espíritos angélicos que surgiram a partir do seu pensamento. E o papel do Zainur é improvisar em cima desse tema, botando solos de guitarra, uns saxofones da hora e etc. Só que Melkor, o futuro Morgoth, resolve raptar a música e enfiar um tema só dele ali. E Ilúvatar, o grande maestro, evita isso inserindo dois novos temas e dando um jeito de transformar a música escrota de Melkor num pedaço da própria música divina que acaba fazendo sentido. Mas aí é importante destacar o seguinte, o único que é capaz de transformar a música em realidade mesmo, fazendo com que ela deixe de ser uma simples partitura, é o próprio Eru Ilúvatar. Nenhum outro ser é capaz disso, olha só o que ele diz. Poderosos são os Zainur, e o mais poderoso entre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, como todos os Zainur, que eu sou Ilúvatar, essas coisas que cantastes, eu mostrá-las-ei para que vejais o que fizestes. E tu, Melkor, has de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim, nem pode alguém alterar a música à minha revelia. Pois aquele que tentar, há de se revelar apenas instrumento meu para a criação de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginou. E depois, ao criar a realidade material para valer, conheço o desejo de vossas mentes, de que o que vistes possa em verdade ser, não apenas em vosso pensamento, mas tal como vós próprios sois, e contudo de outro modo. Ou seja, temos várias diferenças importantes em relação à visão gnóstica. Primeiro, o responsável pela criação do universo material na obra do Tolkien é sim o Deus verdadeiro. Segundo, embora esse mundo físico tenha sido maculado desde o início pela rebelião de Melkor, ainda assim, Ilúvatar afirma que até esse mal será transformado por ele num todo que em última instância é mais maravilhoso do que qualquer um é capaz de imaginar. Terceiro, não existe a ênfase no conhecimento secreto, na tal Gnosis para a salvação. E quarto, na criação colaborativa do mundo por parte dos Valar, eles sempre agem sob a autoridade de Ilúvatar, e não simplesmente por seus próprios planos. Resumindo, da próxima vez que ouvir gente dizendo que Tolkien era gnóstico, você pode bater o martelo. É tudo bobagem. Mas o que não é bobagem é o seu like, e é por isso que contamos com a presença ilustre do nosso querido peregrino cinzento que está aparecendo aqui para te lembrar de deixar um joinha aí. Vamos respeitar a presença do Gandalf e do like, não seja um tuque tolo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho